Um, dois, três, deixa lá, muito legal, muito legal, EH? Vem cá, ninho, ok? Meu Deus, que medo, né? Acalmou? Acalmou. Começa a acalmar. Ninguém vai fazer nada pra vocês, criança. Vem cá, vem. Carinha de medo. Olha. Eles ficam tudo olhando. Pra ver se vai a gente tirar. Essa daqui eu acho que você consegue pegar, a pretinha. Essa aqui ela vê. Ela tá andando pra lá e pra cá. Então eu acho que é uma que é mais fácil de pegar aquela ali. Medo. Olha o outro também. Tem um pretinho aí atrás de você. Ele tá curioso. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar... Aqui, na verdade, ele vai ter que começar a brincar com um. Aí os outros vão... Aí os outros vão... Vai perceber que pode brincar. Vai poder, vai brincar, vai ganhar coisa pra comer. Aí eles vêm. Senão, não vão. Se um assustar... É, tem que pegar... Tem que pegar... Tem que pegar essa aqui porque ela é igual a gente falou. Ela é filhotinha. É, tem que pegar... Ela não vai morder. Tem que pegar os mais dóceis. Porque aí os outros vão acabar... Aí os outros começam a adquirir confiança. Vê que no judio de um, eles também vêm. Vê que no judio eles vão vindo. É. Ô, judição. Esse aqui que é bravinho. Esse pequenininho aqui, ó. Esse aí, né? É, o menorzinho de todos. É, o menorzinho de todos. Como não são castrados nem nada. Foi um que pega o outro. Que vai dando cria. Que vai pegando. É, eu acho... Parece que os menores são tudo parentes. Tudo irmãos. É. E esses daqui parece que é irmão. Eu acho... Ali, ó. Você vê que você é uma branca. Um preto e branco. Um todo pretinho. É. Você vê que aquele parece com o outro lá, ó. Então eles parecem tudo família. Tudo parentes. Os pôndos, os pretos e os branquinhos. Eu acho que é tudo parentes. Esse aqui tem cara de quem morde, né? Ele tem uma cara de curioso. Mas de quem não é muito confiável. Ainda não dá pra pôr a mão. Você eu sei que morde. Aí, ó. Ó a da manita. É. Essa daí... Essa daí é mais... É. Aí, ó. Vem. Vem, vem. O Oliver. Esse aqui é o Oliver. Eu acho que é o mais bravinho. Né, Oliver? Ninguém vai fazer mal pra você, menino. Já ficou de boa. Pode soltar que não vai querer pular. Mas é medo. Vem. E aí, menino? Você quer menina? É menina. 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 Vem. 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 Vem.